O robô, ele não é bom, primeiro, para quem tem pouco capital para operar. Porque toda operação é... O que é pouco capital? Pouco capital é você operar no limite da margem, né? Por exemplo, imagina que você vai operar uma operação, por exemplo, um robô que faz day trade. Aí você pega, poxa, um mini contrato de índice, por exemplo, né? Cara, um mini contrato de índice, se o índice varia mil pontos, a gente está falando de uma ostelação de 200 reais para cada mini contrato. Tem gente que tem 150 reais na conta e coloca para operar um mini contrato. Então esse cara, assim, ele tem pouco capital, ele não deveria operar com robô. Essa é a realidade, ele não deveria operar com robô. Então por mais que você recomende, por exemplo, um determinado capital mínimo para a pessoa operar, você fala assim, cara, você deveria operar com 2 mil reais por mini contrato, por exemplo, de índice, né? Aí o cara, ele sabe que se ele tiver 200 reais na corretora, ele vai ligar o robô. E aí ele faz o quê? É uma mentalidade, quando que o robô é bom, quando que o robô não é bom. O robô não é bom quando você tem pouco capital. E tem gente que liga o robô quando você tem pouco capital no intuito de fazer um tudo ou nada. Ou eu pego esses 150 reais e dobro, ou eu pego esses 150 reais e perco. E aí o robô, a operação automatizada, vira uma coisa que, quando a gente conversa, eu vou falar uma coisa que acho até engraçada. Algumas pessoas com a qual a gente conversa tem uma mentalidade de fórex, né? Mercado de moedas estrangeiras, enfim. E o pessoal é acostumado a operar com fórex com baixo capital. Então o cara coloca pouca coisa lá e eventualmente quando o capital, né? Ele quebra, perde tudo, ele fala assim, eu quebrei a banca. Então assim, esse é um termo que inclusive quando a gente escuta, a gente fala, hum, é o famoso apostador. Então o cara quando chega e fala assim, qual é a banca que eu coloco para operar o robô? Você já entende. Primeiro, Marta, você já entende que o cara é apostador, já entende que o cara quer colocar um pequeno capital, já entende que o cara não vai ter paciência. Então digamos que um valor mínimo para você é mil reais para operar o robô. Cara, eu diria que assim, é um valor que, sabe, se o índice varia 5 mil pontos, aí o cara, na pior das hipóteses, perderia mil reais. O índice não vai variar 5 mil pontos num dia comum, vai. Num joias lady talvez da vida sim, né? No mercado brasileiro tudo é possível. É, tudo é possível. Mas é um capital tranquilo, razoável para você operar um mini contrato, por exemplo. Agora, 150, 200, não é confortável, entendeu? E aí, você curtiu o nosso Gamecast, principalmente esse corte? Então aproveita, segue o nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, faz tudo o que você puder e vem com a gente.